Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos. Vamos mostrar a localização dos chakras no nosso corpo. Esse é o segundo vídeo, então. No terceiro vídeo eu quero colocar para vocês como que os olhos essenciais nos ajudam a equalizar e harmonizar os nossos chakras. Chakra da coroa, um pouco acima da cabeça. O terceiro olho entre as sobrancelhas, o da garganta está aqui na região da garganta. O timo um pouco acima do cardíaco, o cardíaco nessa região. Plexo solar aqui, o umbilical, uns três dedos abaixo do umbigo e o da base, na base da nossa coluna. Ok? Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Continuando a segunda parte, na verdade, em nosso corpo existem muitos pontos energéticos e outros que ainda estão dormentes. Com a expansão da consciência, nós abrimos esses pontos e conseguimos absorver mais luz, abrir as nossas mentes para a sabedoria, olhar para a nossa alma imortal. Isso é muito profundo também. A localização dos chakras, como eu mostrei para vocês, está associada a órgãos ou centros do corpo físico, um som, uma cor, um elemento. Então, o primeiro chakra, o da raiz, da base, que é a sobrevivência física, a segurança, nascimento, enraizamento, a cor dele é o vermelho. O elemento é o terra, o sentido é o odor, e o som é o som de Dó maior. O segundo chakra é o Ré. O terceiro chakra é o Mi. O quarto chakra é o Fá. O quinto chakra é o Sol. O sexto chakra é o Lá. O sétimo chakra é o Si. E daí vamos até o Dó, da escala mais aguda. E voltamos para a escala mais grave. Isso é bem interessante. Então, no sexual, no sacro, nós usamos a criatividade, a procriação e a relação com o sexo. No terceiro chakra, o Plexo Solar, nós utilizamos o poder, a vontade, o autoempoderamento e os instintos. No quarto chakra, o coração, o amor próprio, a aceitação, gentileza, compaixão. No quinto chakra, usamos a criatividade também, a comunicação. O sexto chakra, nós usamos e entramos em contato com o eu superior, com a nossa deusa, com o nosso Deus, a visão interior. O sétimo chakra, que é o da coroa, nós o utilizamos como uma conexão espiritual com o todo, com o universo, com o nosso Pai Criador. Então, obtemos conhecimento, iluminação. O chakra adormecido, que é o timo, ele está um pouco acima do coração. O que ele traz? Por que ele é tão importante? Porque ele traz o amor divino, a compreensão sobre os nossos papéis aqui na Terra. Nos traz a graça. Quando estamos em estado de graça, estamos em paz, estamos felizes, estamos em conexão com o todo. Isso é tudo muito lindo. Na descrição do vídeo, vou colocar as cores, vou colocar todas essas informações importantes, para que você tenha uma noção dessa parte energética da aura, dos nossos chakras, de toda a energia. No terceiro vídeo, vou falar então da associação com os olhos essenciais. Gratidão e Namastê. E aí Obrigado.